Caso eu queira verificar a estrutura curricular do meu curso, eu posso ir em Ensino, Consultas Gerais, Consultar Estrutura Curricular. Clico, aqui eu seleciono o curso, seleciono a matriz curricular que eu quero e vou fazer a busca. Assim eu tenho aqui então a estrutura curricular, eu posso fazer aqui a impressão do relatório. Imprimir, posso tanto imprimir como salvar em PDF.